É um problema que o Bolsonaro insultou hoje, insinuou, enfim... Olha, veja, eu acho que esse comportamento do presidente já virou um comportamento cotidiano dele, ofender as pessoas, achincalhar as pessoas. Lamentavelmente, me parece que a democracia não chegou à cabeça das pessoas, me parece que a educação e o respeito não chegou à cabeça do presidente Bolsonaro. Sabe, eu penso que ele está na hora de aprender bons modos. Educação é uma coisa que faz bem para todo mundo.